Obrigada, boa tarde a todos e todas, é um prazer participar de mais uma edição do Colóquio de Moda. Mesmo nesses tempos, né, pandêmicos, mas a gente persiste aí, vamos em frente. Então, eu queria me apresentar brevemente, para quem não me conhece, sou Gina Rocha Reis Vieira, sou doutoranda no Programa Multidisciplinar de Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, orientando de professora Renata Tomcigreira, e essa reflexão que eu trago aqui hoje é um fragmento da minha tese de doutorado em andamento, em que eu busco fazer uma reflexão justamente sobre a importância mesmo das formas naturais nas gênesis criativas e criadoras das joias. Pode passar, por favor? O slide. Então, a proposta é refletir aqui sobre essa miscelânea aleatória natural, com um dos principais impulsos criativos no design de joia. Mesmo que essas analogias entre natureza e cultura sejam, em muitos momentos, depreciadas, né? Principalmente quando a gente pensa sobre os estudos sobre a história do ornamento. Então, essas meditações, elas partem da apreensão do protagonismo, né? Do reconhecimento do protagonismo do ornamento na composição da joia, a partir especialmente das persistentes tentativas de busca de equilíbrio entre o gosto simples e uma preferência histórica pelo peso, né? Que é evidenciada aí essa disputa aí, né? Da modernidade, principalmente até hoje. Então, eu parto a dar uma compreensão do ornamento como uma proposição à expressividade estética, que compõe o adorno, especificamente aqui eu trago justamente o adorno joia, que obedece aos desejos do homem de alcançar prazer, alegria, deferência, né? E reconheço nessa reflexão ainda uma necessidade de entendimento das particularidades conceituais que envolvem aí as aproximações que eu faço, que eu busco fazer, né? Entre ornamento, adorno, decoração e ornamentação. Pode passar, por favor. Eu começo, eu gostaria de começar a fala destacando justamente o início aí, a passagem do século XIX para o século XX, e a série de tentativas aí que espelham justamente os impactos das diversas linhas de pensamentos modernos nas artes clássicas, né? E na cultura. Aí destaco, sobretudo, os movimentos modernistas, o próprio pós-modernismo, já na metade do século, né? Na segunda metade do século XX, né? No início aí, que impulsionou aí uma predisposição do que, de uma subjetividade conceitual em co-participação com o ornamento na joalheria. Então, assim, a gente percebe que houve uma série de tentativas aí de romper com as tradicionais mídias, né? A partir do investimento de novas plataformas, inclusive no design de joias. E a gente nota também aí uma significativa mudança na noção de design, né? Que se torna mais fluida, que envolve justamente processo e interação. Apesar de todas essas mudanças e rupturas que a gente vem acompanhando no design de joias, a gente gostaria de ressaltar aí a expressividade, né? Na minha fala, eu gostaria de ressaltar a expressividade do ornamento a partir de sua condição de visualidade pura, né? Como uma forma significativa que é comum a todas as criações visuais, ornamentais, decorativas ou artísticas. Então, a partir de Paresson, eu justamente percebo o decorativo ornamental, o ornamento e o adorno, assim como a moda, assimilados como dinâmicas criativas dentro, que segue aí em direção a um êxito, né? A um êxito, conforme Paresson destaca. Pode passar, por favor. Então, durante esse percurso da pesquisa, eu senti a necessidade nessas investigações, principalmente percebendo o ornamento como uma base aí no processo criativo design de joias, uma necessidade um pouco arriscada, mas realmente uma tentativa aí de fazer uma diferenciação conceitual entre ornamento, decoração e adorno. Então, o ornamento, minha apreensão é do ornamento como um tema que resulta de um movimento perceptivo que normalmente se inclina a uma estável constância com fins da expressividade estética. configura-se em padrões e representações ligados ao mundo natural e ou encadeamentos históricos, socioculturais, afetivos, que são repertórios mutáveis. A decoração, por sua vez, ela vista como uma apropriação que é conveniente, desprendida e sem compromisso declarado, né? Com padrões ornamentais, podem ou não se associar a sentidos ou motivações, relações de poder e socialidade. E o adorno nasce a partir de uma ordenação de motivos ornamentais que somente tem sentido a partir dos critérios de uma intencionalidade a fim de suscitar um incremento de valor, conforme Zimmel fala, e de significado do erro. Então, uma diferença sutil aí que eu levanto sobre o ornamento adorno é saber no adorno como objeto movente, né? Enquanto o ornamento, ele está sempre na sua base fixa, né? Ele está ali mais rígido no seu contexto. Por favor, pode passar. Então, a nossa proposta, como aqui nessa reflexão, nessas premissas e tudo, é que compreender essa regularidade que integra aí o ornamento, é compreendendo isso apoiado em um impulso gerador de formas. Esse impulso, ele se propõe a uma complacência, é um ritmo próprio, mas essa complacência, ritmo próprio, ele busca atender um prazer, essa necessidade humana de um sentido de ordem, conforme destaca mesmo Gombrich em seu trabalho sentido de ordem, né? Pode passar, por favor. Gombrich, ele destaca justamente essa tendência humana em ver ordem como marca de uma mente ordenadora. Instintivamente, reagimos com admiração, sempre que a gente percebe um equilíbrio, uma continuidade na natureza. Então, independente de ser uma configuração perceptiva a partir do mundo natural ou do mundo que o próprio homem construiu e constrói, né? Há uma tendência por essa busca racional por controle, essa frequência de elementos geométricos que são reconhecidos em uma criatividade ordenada. Certo? Pode passar, por favor. Então, essa sempre polaridade que existe, recorrente no processo criativo e criador da joalheria, entre abstração e natureza, ela se faz presente constantemente, mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece que mesmo nos ornamentos mais subjetivos, aqueles considerados até aéreos, podem ter uma relação íntima com a natureza. E aí, eu trago como exemplo de ornamento muito emblemático, principalmente na arte decorativa da antiguidade, a folha de acanto como exemplo, em que muitos se questionou, principalmente no início do século XX, no final do século XIX, século XX, através de Husky e Hegel, esse questionamento, se seria uma imitação objetiva da natureza, da planta, ou desenho elástico irregular, que permitiria uma apropriação livre, através do trabalho da mão. Então, trazendo como exemplo, justamente essa polaridade tão presente e tão questionadora aí no design de Joyce. Pode passar. Por favor. Então, as formas naturais estão entre as principais referências, né, nas concepções criativas, e principalmente quando a gente pensa o design de Joyce ornamental, considerado aqui, que eu trago aqui como exemplo, o trabalho da alta joalheria, né. Então, eu trouxe para ilustrar umas referências bem doimáticas, nem icônicas, como a própria serpente da Búlgari, né, que é inconfundível, a pantera da Cartier, né, e a própria coleção, uma coleção recente até da Piaget, que foi inspirada nos céus mediterrâneos, inclusive nesses momentos do amanhecer, do meio-dia e da noite, para ilustrar. Pode passar, por favor. Então, a proximidade com a coletânea natural é eminentemente vislumbrada na escolha dos ornamentos que materializam formas e cores vívidas, texturas e linhas curvas e maleáveis. O colar ponto de derrogação, por exemplo, quando a gente pensa na alta joalheria da Boucheron, esse modelo, ele foi apresentado na Exposição Universal de 1889, ele se mostra recorrente nas criações, ele é revisitado pela marca francesa diversas vezes. Então, os ornamentos que compõem essa joalheria, eles se evidenciam aí com forte laço com a natureza, o protagonismo da materialidade, que é evidenciado, a beleza, o esplendor, a raridade, e o que eu considero na minha pesquisa inutilidade útil, né? Que é ligada a essa relação da joia, do adorno da joia com o mundo à sua volta, né? E o sujeito. E a visualidade pura associado às noções de design, de luxo. Pode passar, por favor. Pensar essas conexões periódicas com ornamental, também a gente pode lançar esse olhar para a joalheria nacional, a alta joalheria nacional, através da Gestelle, né? Então, um exemplo interessante é a própria coleção Pedras Roladas, que foi lançada em 1997, e há décadas ela é revisitada também pela marca, e é apoiada, sobretudo, nessas formas irregulares da natureza, nas texturas naturais que são impressas nas joias. Aí a gente pode ver a base, né? A base inspiracional de uma fotografia que foi tirada pela marca Gestelle para conceber, né? As peças da coleção Pedras Roladas. Pode passar, por favor. Então, padrões, texturas, cores, formas e até mesmo os movimentos encontrados nesse mundo orgânico são revisitados, cuidadosamente articulados no desenvolvimento dos ornamentos que, por sua vez, resultam em adornos exuberantes, ornamentais, são peculiares à alta joalheria. Esse efeito ornamental persegue, e aí é uma característica desse efeito ornamental, que é uma perseguição sem modéstia nenhuma e sem moderação, que busca esse sentido cultural primorosamente articulado, que envolve uma cadência formativa associada a esses encadamentos históricos sociais que se convertem nesse efeito ornamental. Pode passar. Como contraponto, eu trago aí o design decorativo a partir da joia folheada. Então, esse efeito decorativo, ele também se mostra entrelaçado às dinâmicas de moda e acessibilidade e também limetiza e expressa esses elementos da natureza tão presentes aí na joalheria. Então, eu trago como exemplo um brinco que ele faz parte da coleção de clássicos da Romanel, porque a joalheria é folheada e o brinco manchas de girafa também de Ana Hickman da coleção Memories. Pode passar, por favor. Esse percurso foi fundamental para eu me arriscar justamente em dois conceitos duas tentativas de diferenciação entre o que eu chamo design ornamental e design decorativo. Então, o design decorativo ele é um impulso distraído, ele trabalha com apropriação mimética ou abstrata que afeta o sujeito e seu corpo por meio de experiências cotidianas. Ele é marcado pelo sentido de ordem que é característico do ornamento cobiçam a visualidade pura por despertarem nossas percepções estéticas. Acentua a vontade em satisfazer os desejos de prazer, deleite e gozo mas de uma forma desafetada, despretensiosa e ao mesmo tempo intersubjetivos que movem o mundo. Pode passar, por favor. O ornamental, por sua vez, ele se mostra como criações enérgicas inconfundíveis através de uma presença que se mostra arrebatadora. e persegue o gozo de uma forma altiva através desse ímpeto criador que está sempre atento a essas manifestações históricas socioculturais a fim de alcançar justamente esse impacto exuberante. Destaca-se também uma potencial o ápice de características que são a materialidade, a raridade, a perenidade, a respondecência, a visualidade e a inutilidade útil. Então, essa aparição é uma aparição autoral que envolve poder, distinção, ou seja, autoafirmação do sujeito em sociedade, essa busca por ampliação máxima da personalidade. Por favor, pode passar. Então, para finalizar essa breve, tentando mostrar um pouquinho aqui desse fragmento da pesquisa, o que parece o ornamento e adorno estão em essência emaranhados as noções de decoração como decorativo e ver a ornamentação como ornamental. A nossa proposição é pensar essas conceituações como encontro, interseção, em que, em muitos momentos, essas personalizações podem ser até labirínticas. A partir de um arranjo premeditado dos ardornos investidos pelo sujeito, a significância do ornamento, reforço aí o ornamento como tema constituinte de uma estilização formal, precisa ser evidenciada na composição da aparência consumada por meio do corpo humano, revestimento natural. A correspondência anti-ornamentalista, que foi bastante visitada pelos modernistas, contribui para o entendimento do ornamento como esfera criativa e criadora. Pode passar, por favor. O ornamento porta consigo um valor estético que se revela por mais subconsciente que seja. Na joalheria, ele poderia ser um verdadeiro plengraude, podemos falar como se fosse um parque de diversas versões para as pesquisas estéticas e artísticas, podendo ser usadas de diferentes maneiras. E a partir de um olhar cuidadoso sobre as relações entre ornamento, racionalidade e criatividade, que resultam, conforme pare o seu destaque, em modos de formar singulares inerentes aos adornos, é imprecedível ainda um esforço à diferenciação entre o design ornamental, evidenciado aqui nesse fragmento da pesquisa na alta joalheria e nas artes, e no design decorativo, que frequentemente idealiza a joalheria folheada. Agradeço, queria só mostrar as referências e estou à disposição para a gente depois dar continuidade à discussão e agradeço mais uma vez. Espero ter dado conta aí no tempo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.